A Europa segue a discussão sobre qual país vai acolher os 49 imigrantes que estão há quase 20 dias dentro de um navio no porto de Malta. Embora muitos países já tenham se manifestado abertos a acolher os imigrantes que estão nos dois navios das ONGs alemães, ainda não se chegou à definição. Para o desembarque, o governo de Malta exige que sejam redistribuídos também os cerca de 250 imigrantes que desembarcaram no país no dia 25 de dezembro. Membros das ONGs que salvaram os imigrantes na travessia do Mediterrâneo pedem agilidade nas negociações, já que as condições dentro dos navios não são favoráveis. O que está acontecendo aqui é um fracasso europeu. É uma fronteira europeia, uma costa da Europa, o que significa que os estados desta União deveriam estar agindo, mas não estão falhando. E isso porque não querem receber 49 pessoas. E isso está acontecendo há quase três semanas. Precisamos de uma decisão duradoura em que os países europeus concordem sobre essa distribuição das pessoas. Mas uma decisão como essa tem que ser tomada assim que as pessoas já estiverem em terra. É inaceitável que os governantes estejam presos à quantidade de pessoas que um ou outro pode receber enquanto essas pessoas continuam nos barcos. E no domingo, o Papa Francisco, depois do Ângelus, fez um apelo aos governantes da União Europeia, pedindo uma solidariedade concreta para com estes imigrantes. Os imigrantes, entre eles três crianças e dois adolescentes, estão bloqueados em dois navios de ONGs da Alemanha, há cerca de duas semanas, perto da costa de Malta. Alguns já estão no barco há três semanas e, por enquanto, não há perspectiva de que a situação seja solucionada. Os imigrantes, que são originários na maior parte da Líbia, costa do Marfim e Nigéria, foram socorridos no Mediterrâneo, dia 22 de dezembro, perto da costa da Líbia. Na Alemanha, há mais de 30 cidades que concordaram em receber o povo. Estamos vendo a solidariedade. Também algumas cidades italianas se disponibilizaram. A solução existe, mas precisa ser tomada.